Música Com a tua mão dentro do short dela Se tiver molhada vem com a cinderela Vou aproveitar que to na coma dela Vai tomando pão gireira 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 Dança 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 Com a moto segura o copão, bala da mão você segura Com a moto segura o copão, bala da mão você segura Com a moto segura, bala da mão você segura Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança Um DJ do party vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Quando tu segura o copão, bala da mão, você segura lá E aí